O senhor espera sempre o ônibus nesse ponto aqui? Sempre, direto. Não tem medo de cobra, não? Não, de vez em quando parece, né? Já apareceu cobra. Perigoso. É, cobra é uma cobra de arcozinha. Escorpião? Não, isso eu não vi. Pato? Pulsa? Não, isso eu não vi ainda não. Mas só, não, viu só a cobra. É de assustar esse mato aqui, num local nobre assim, não é, senhora? É, muito difícil, né? Eu vi a senhora saindo do condomínio ali, a situação aqui é feia, perigoso, né? Sim, muito feia, complicado, né? É, é muito mato. Muito mato. Cobra, tarado. Tudo que imaginar tem, né? É, porque a noite, e parece que a iluminação é fraca também, né? Também. É, não. A senhora trabalha aqui por perto também, senhora? Eu trabalho ali na rua São Conrado. Pego onde, sempre aqui? Todo dia, seis horas da tarde, só que hoje eu tô mais cedo. Agora um local bonito igual esse, um mato desse, hein? É, aqui é muito perigoso. Outro detalhe também que a gente observa agora, ó, três horas da tarde, olha como tá o ônibus. Olha só o tanto de gente no ônibus. Tem que botar mais ônibus, hein? Tem que botar mais ônibus aí, ó, ele não tem condição, olha aí. Como é que é? Tem que botar mais ônibus? Mais ônibus, ele não tem condição, é lotado o ônibus. Qual que é essa linha? Linha 102 Canaã. 102 Canaã, gente, mais ônibus. Lotado, olha lá, ó. Passageiro pra mudar de ideia, tá lotado. Passageiro pra mudar de ideia, tem que sair no terreiro, tá lotado, né? Ihra, aqui não é, né, né. O sistema aqui é bruto.